Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula, embora não pareça ou pareça, não sei, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês relacionados ao Halloween. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Estou aqui com este cabelo de vovó vampira. Na verdade, gente, este cabelo, essas coisas, o Matheus comprou para ele usar no almanac de Halloween, mas, né, ele acabou precisando passar pela cirurgia e tudo, mas ele estava com a pedra no rim que desceu pelo ureter para a bexiga, precisou fazer um procedimento cirúrgico para retirada, então ele está de molho, tá? Mas aí, vim aqui, catei este belo, esta bela peruca aqui, este cabelo meu agora, ó, mudei meu cabelo, passei a me alimentar um pouquinho de sangue aí dos, né, aqui, ó, peguei um pouquinho, bebi um pouquinho de mais, eu acho, né, bebi um pouquinho, gente, ela está secando. Vai colar minha boca aqui. Ai, sujei um pouco a mão, gente, me perdoa, eu sou uma vampira, assim, que eu estava com muita fome. E vamos aqui com alguns relatos de Halloween, tá? Não se esqueçam de deixar o like neste vídeo, por favor. E não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojasombrada.com.br, ok? Tem até música diferente, né? Tá, não tá? Ó, música diferente para o clima de Halloween, certo? Olha, gente, o duro que a gente põe as perucas, assim, depois eu fico pensando, eu falei, nossa, até que gostei, gostei dessas mechas, gente, dessa cordura, né, gente, gostar de você, você bota uma peruca e já começa a pensar e falar, ó, se eu fizer umas mechas assim, né, deixar o cabelo mais escuro. Ai, meu Deus, gosto de tudo. Ai, pingou aqui, ó, uma blusa, sujou tudo. Beleza, pessoal? Então, não se esqueçam do like, da visitinha na loja e da assinatura na caixa assombrada, ok? Galera aí já recebeu as caixas com o tema Halloween. Tô com uma capa aqui, ó, se vocês não perceberam, tá? Tem um capuz, mas é que o cabelão tá grande e o capuz com um cabeção, assim, então eu vou ficar sem capuz, tá? Só com minha capa de vampira. Bom, vamos lá, então, aos relatos desta coletânea de Halloween de hoje. E o primeiro relato é este daqui. Coincidência? Halloween. É uma moça que nos conta. Vou contar hoje uma história que aconteceu com meu pai, já falecido, em 31 de outubro de 2017, sim, no Halloween. Essa data, nós estávamos na Irlanda, nesse dia. Uns anos antes do meu pai falecer, nesse dia, talvez, talvez um, dois ou três anos antes, lembro-me que em um dos Halloweens, eu acordei de madrugada pra beber água. Eu sempre fui muito sensitiva, ouvia coisas, sentia coisas também, era assustador. Nesse dia, eu me levantei da cama com muito medo do escuro e fui até a cozinha pegar um copo d'água. Quando cheguei lá, tinha um adesivo colado no filtro de barro, que eu mesma tinha colado uns dias antes, porque eu achei bonito e ninguém reclamou. Esse adesivo era do Aladim. E ele começou a falar comigo dentro do adesivo. Eu não lembro das coisas que ele me disse, mas lembro que ele me colocava medo. Aí eu senti uma presença horrível atrás de mim, atrás da porta da lavanderia. Caí no chão, assustada e tremendo, porque eu sabia que tinha algo ali através da visão da cozinha pra lavanderia. Foi quando meu pai chegou, do nada, na cozinha, pra buscar um copo d'água também. Aí eu não falei nada do que aconteceu por medo dele não acreditar em mim. Mas olha, se eu não me engano, o Aladim estava falando algo ruim, como se algo fosse acontecer com a minha família. Eu não me recordo muito bem. E foi isso. Achei muita coincidência, resolvi compartilhar com vocês, já que isso se passou no dia do Halloween. Essa coisa do Aladim foi no dia 31 de outubro. E o meu pai morreu depois de um tempo, também no dia 31 de outubro. Entendi. Será que ele estava dando algum tipo de aviso? Será que tem relação com essa data? As coisas... O lado de lá está mais próximo do lado de cá. O véu que separa os dois mundos está mais fino, né? Eles dizem que é uma época também... Na quaresma eles falam disso também, não é? Mas é uma época onde os espíritos vêm pro lado de cá, algo assim? Bom, não sei. Será que ele falou algo relacionado? Ela não lembra direito mais ao pai dela. Será que foi um aviso? Será que foi algo maldoso? Mas, gente, falou através do adesivo do Aladim. Olha só. Usou aquilo, talvez, né? Pra se comunicar com ela, mas estava ali. Ela sentia a presença. Eu, hein? Próximo relato. Halloween. É o moço que nos conta. Era agosto de 2010, Quando eu e mais um grupo de amigos resolvemos fazer tipo um Halloween na escola. Em agosto? Minha sala foi escolhida pra fazer um tipo de um túnel para os visitantes entrarem. Eu e mais umas oito pessoas éramos os personagens. Um dia antes, ficamos arrumando a sala. Gente, quem já fez isso na escola? Só que era a época de Halloween. Aqui ele tá falando em agosto. A gente fazia essas salas de terror, esse corredor, assim. Arrumava tudo bonitinho lá pra ter essa diversão. Bom, um dia antes ficamos arrumando a sala. Até que chegou uma certa hora em que todo mundo tinha compromisso. Então, todos foram embora cerca de uma hora da tarde. E eu, como não tinha nada pra fazer, fiquei arrumando tudo sozinho na escola. Porque a diretora deixou a chave comigo. Ó, e que confiança. A chave da sala, acho, né? Não da escola. Então, eu fiquei sozinho. E eu tinha muito medo de lugares sombrios. E essa escola, além de sombria, também tinha umas historinhas assombradas ali. Eu fiquei até as sete da noite. Coloquei umas músicas, porque a música me conforta de um jeito. E me vem uma sensação tão boa, que eu não sei nem explicar. Enfim, quando eu estava saindo, estava escrito na lousa. Não venha. Hã? E o estranho é que não tinha ninguém na escola sem ser eu. E também não tinha giz. Como assim? A escola tava sozinha? Não tinha ninguém na escola? Devia ter alguém, né? Mas, assim, naquele lugar, naquele momento, não tinha ninguém. Mas eu nem dei bola e fui pra casa. Quando eu fui dormir, eu vi um vulto preto. Mas achei que era coisa da minha imaginação. Não dei bola. Sonhei, então, que eu estava em um lugar preso. E tinha várias pessoas rindo da minha cara. E eu acordei desesperado, com minhas cobertas no chão. Eu estava suando. E quando olhei no relógio, três horas da manhã. Como eu tinha que acordar cedo, tentei dormir novamente. Acordei e tudo correu bem até de tarde. Foi quando, do além, veio uma vontade de ir ao banheiro. Quando cheguei no banheiro e estava lá no vaso, ouvi uma risada tão macabra que eu sentia a minha espinha congelar. E veio congelando, assim, meu corpo inteiro. Fiquei parado durante alguns minutos, paralisado. Até que meu amigo chegou me xingando. Por que eu tinha que terminar de fazer as maquiagens, né? Porque eu tinha que terminar de fazer as maquiagens. Porque só eu sabia fazer aquelas maquiagens artísticas ali. Quando chegou a noite, foi onde o inferno iria acontecer. Estava tudo correndo bem. Eu estava dando vários sustos nas pessoas que entravam lá. Até que apareceu um homem de capa preta com um chapéu. Eu não conseguia ver direito porque estava escuro. Ele falou com uma voz extremamente grossa. Por que você não me obedeceu? Por que você veio? Eu vou te matar. Esse homem levantou, veio pra cima de mim e eu desmaiei. Só lembro de acordar com a diretora e os meus pais do meu lado numa maca. Eu falei apenas que eu tinha passado mal. Mas quando cheguei em casa, contei o ocorrido aos meus pais. Na hora, eles me levaram a um centro espírita pra tomar um passe. Depois disso, não lembro de mais nada. Só sei que depois desse dia, sempre vejo esse homem de preto. Só que eu o vejo de longe. Ele meio que não consegue chegar perto de mim, eu acho. Eu não sei se recebi algum anjo protetor, mas eu não entendo até hoje porque esse espírito não queria que eu fosse. Eu acho muito estranho. Será que ele queria me passar alguma mensagem? Ou será que era algum espírito zombador? Bom, parece mais que estava talvez tentando te livrar de algo que poderia acontecer com você. E aí, como você foi, desobedeceu, né? Você foi, ele te fez desmaiar pra te tirar de lá pra vá saber o que poderia acontecer ali no futuro. Eu penso isso, que esse não vem, aí às vezes aparece de forma que você não compreende, meio, né, o homem de capa preto já falou, eu vou te matar, não era... Mas por que ele ia te matar? Você não quer que você venha? Eu não entendi, sabe? Mas às vezes ele... Ele estava tentando te proteger, avisando, não vem e tal, e você foi, ele falou, vou ter que te apagar pra te tirar daqui, porque não era, talvez na hora que você fosse embora, talvez começasse a rolar algum tipo de discussão, não sei, não sei. Parece, me parece que foi até tipo meio que um livramento, alguma coisa assim. Mas não era Halloween, né? Era em agosto. Então, é mais em relação ali à festa mesmo. Eles fizeram uma festa de Halloween, só que em agosto. E não sei se esse espírito estava ligado a tudo isso, às arrumações da festa ou não, né? Próximo relato. O que era aquilo no escuro do quintal? É uma moça que nos conta. Eu nasci e cresci na cidade de Cambuci, mas quando completei 19 anos, resolvi me mudar pra região dos lagos, pois na época a cidade de Macaé estava com muita oportunidade de trabalho. Em cidade pequena é difícil encontrar emprego, né? E assim fui tentar a minha sorte na cidade grande. Lá conheci meu esposo, porém com o tempo e com a crise, acabei perdendo meu trabalho e ficando desempregada. Meu esposo trabalhava viajando e não ficava muito tempo em casa. Ele vinha somente uma vez por mês. Então eu ia com frequência pra casa da minha mãe, na minha pequena cidade. A casa da minha mãe fica em um terreno muito grande, com muitas árvores frutíferas, que é cercado apenas com arame farpado, pois por ser um local muito calmo e pacato, não tem necessidade de muros. O local fica próximo a um rio na zona rural. A casa fica bem de frente pro quintal e conseguimos ver claramente a divisa com o terreno do vizinho pela manhã. Porém, à noite fica tudo muito escuro. Isso aconteceu na noite do dia 31 de outubro de 2015. Estávamos ali minha tia Elvira e eu sozinhas em casa. Minha mãe tinha ido trabalhar. Estávamos sentadas na sala e o sofá em que eu estava ficava bem de frente pra porta, de onde dava pra ver o quintal, somente até onde a luz da varanda conseguia iluminar. O sofá que a minha tia Elvira estava era de frente pra TV. Deixa eu só ver se está tudo certinho, beleza. Nisso já era mais ou menos umas 11 horas da noite, pois sendo Halloween eu sabia que iria passar um filme de terror na TV e eu adoro ficar acordada até tarde pra ver filmes assim, nessas datas. Foi quando de repente eu tirei os olhos da TV e olhei pro quintal, lembrando que havia muitas folhas secas no chão, né? Olhei pro quintal. No fundo do quintal eu vi uma luz passando bem devagar e indo pros fundos, mas parecia uma luz de vela sendo carregada por algo, um vulto muito negro. Foi quando falei baixinho pra minha tia Elvira. Tia, olha aquela luz lá no fundo do quintal. Eu acho que estão tentando entrar aqui. E quando olhei de volta pro quintal pra mostrar pra ela de onde vinha a luz, a mesma tinha desaparecido. Apagou aquela luz de vela. Mas aí eu pensei, ninguém vai entrar aqui assim não. Ah, pensa o quê? Peguei o facão enferrujado da minha mãe e chamei minha cachorrinha. Elvira não quis ir comigo, achou que fosse coisa da minha cabeça. Então fomos, minha cachorrinha e eu, até o limite da zona, até o limite de onde a luz da varanda iluminava, sabe? Quando do nada a minha cachorra saiu correndo, foi pra dentro de casa, chorando como se tivesse apanhado de alguém. Eu não entendi nada. Ela é pequena, mas é muito bravinha, sabe? Tipo roliça. Não, a roliça não é brava não, ela só late bastante. Mesmo assim, eu fiquei ali com o facão na mão e disse, Quem tá aí? Vizinho, se for você, me diga logo o que quer e vai embora. E pra minha surpresa, não me foi respondido nada. Eu não estava enxergando nada naquele breu, porém, como as folhas das árvores estavam secas e caídas pelo chão, eu ouvi quando passos lentos pareciam se aproximar de mim. Aí eu não aguentei de medo e mesmo com as pernas bambas, eu corri pra dentro e trancamos a porta. Mesmo dentro de casa, a Elvira também ouviu os passos nas folhas secas. Ficamos olhando pela janela, mas aquilo que estava lá fora não foi até a porta de casa. No dia seguinte, perguntamos ao vizinho se era ele ou se ele tinha visto ou escutado alguma coisa. E ele disse que nessa mesma noite, ele ouviu sussurros na janela de seu quarto, que fica virada para o limite da nossa cerca. Mas eram sussurros que não dava pra entender o que falavam. Pareciam risadinhas. Até hoje eu não sei o que ou quem era. Não sei o que ou quem era, mas nos causou muito medo. Meu relato pode não ser muito assustador, mas eu sinto medo até hoje quando lembro do ocorrido. Mas infelizmente, na minha família, ninguém acreditou em mim e nem na minha tia Elvira. Todos caçoavam da gente, mas eu sei o que eu vi e o que eu senti naquela noite. Então, na noite do Halloween, na noite do dia 31 de outubro, ela viu essa sombra negra levando uma vela no fundo. Mas por que será? Será que faziam parte das almas que vêm nessa data para o lado de cá? Ouviu os passos nas folhas secas, e o outro ouviu o sussurro. Eu, gente, do céu, ai, credo. Próximo relato. Meu esposo viu um ser elemental me vigiando. Olha só, é uma moça que nos conta. Isso aconteceu na noite de Halloween do ano de 2020, ano passado. Meu esposo e eu estávamos tendo um dia normal. Passamos o dia bem, fomos ao parque com a nossa filha, e à noite decidimos ir dormir cedo e aproveitar para descansar. Então, eu deitei na cama com a minha filha para colocá-la para dormir, e meu esposo deitou na nossa cama. Uma cama fica muito próxima à outra, pois os quartos estão passando por uma reforma, e então a nossa filha dorme no nosso quarto, na caminha dela. Eu acabei dormindo na cama dela, e o meu esposo disse que quando acordou, por volta da meia-noite, percebeu que eu não estava na nossa cama, e olhou direto para a cama da nossa filha. Foi quando ele viu um ser feminino, que tinha por volta de 30 centímetros de altura. E parecia ser uma criança, flutuando ao lado da cama, perto de mim. Esse ser estava me vigiando. Ela tinha o cabelo muito cheio de um vermelho vivo, e com algumas tranças caindo para baixo, nas laterais, como aqueles cabelos vikings. Seus olhos eram grandes, azuis, e brilhavam. Tinha cílios enormes. Sua pele era cintilante, puxada para um rosa clarinho. Ele disse que quando viu aquilo, ficou encantado com a beleza dela. Ela tinha umas tatuagens cintilantes na maçã do rosto, e não dava para ver suas orelhas, por causa do cabelo cheio. Usava roupas esverdeadas com uma tonalidade de folha ressecada. Lembrava os Smurfs, com aquele mesmo formato de rosto redondo, nariz e a boca bem pequena. Ele disse que ela olhou para ele, piscando os olhos com aqueles cílios enormes, e voltava a olhar para mim, que estava dormindo na cama ali da minha filha. Ela estava cuidando de mim. Ela não se movia, ficava do lado da cama, flutuando. Meu marido, paralisado, tentou esticar o braço em direção à minha cabeça, para me tocar, e aí quem sabe eu acordar. Mas aí ela sumiu. Foi assim num piscar de olhos, e pronto, ela já não estava mais ali. Ele me acordou, me chamou para a sala, e contou tudo isso eufórico. Disse que ela era a coisa mais linda que ele já tinha visto, que se pudesse desenhar e me mostrar, ele o faria. Tentou pegar o celular para mostrar alguma imagem que parecesse com ela no Google, mas não conseguia. Ele acha que ela era um gnomo, só que sem chapéu. Ele disse que vai tentar achar algum desenhista para refazê-la, e que vai tatuar em seu braço, pois a imagem desse ser não sai da minha cabeça. Meu esposo é bastante sério, fechado, e ele não costuma falar sobre coisas sobrenaturais. A estranha aqui em casa sou eu, mas essa noite ele estava extremamente eufórico e feliz. que interessante. Então, não era uma fada, não tinha asas. Ela estava ali como se fosse, ela só estava flutuando ali, do seu lado. Não tinha asas nela, ele não fala aqui, dos olhos, tamanho, parecia uma criança feminina, flutuando ao lado da cama. Opa, peguei no sangue, está escorrendo. Vamos passar um pouquinho aqui. Pronto, mais um pouquinho. Gente, que interessante, que legal, alguém já viu algo parecido? Manda a história para a gente, acho muito interessante essas histórias de elementais. Muito legal. E aconteceu também o que? No dia 31 de outubro, no Halloween. Será que foi isso? A facilitar a visão desse ser? Tem um outro relato que a gente já contou aqui também, de Halloween, onde elas estavam na fazenda e vieram vários elementais, fadinhas e tudo mais ali, comeram os doces que elas deixaram. Lembram desse relato? Próxima história. Foi magia? É uma moça que nos conta. A chuva está caindo aqui, gente. E o Rabinho quer sair. Espera aí. Não, Rabinho, fica quietinho aqui, fica. Vamos lá. Foi magia? Isso aconteceu comigo quando eu estava na casa dos meus tios, os nomes sempre trocados, ok? Emílio e Lúcia, que moram na roça de um povoado na Bahia. Eu e minha família tínhamos viajado para passar um tempo nesse local, que é a terra do meu pai. Era período do dia das bruxas e eu estava na casa dos meus tios, eles têm seis filhos de várias idades e eu amava ficar por lá, porque a gente brincava demais. Eu tinha uns onze anos e a prima que eu mais gostava, a Aisha, era uma das mais velhas. A gente seguia tudo que ela falava. Como criança e adolescente não tem nada para fazer, a Aisha inventou de fazer aquelas lanternas de abóbora. Passamos a tarde esculpindo umas abóboras e quando chegou a noite, as colocamos em cima dos troncos que seguravam a cerca do pasto, que ficava em frente a casa deles. Colocamos velas dentro para brilhar. Ficou lindo! Até os meus tios gostaram. Então, a gente resolveu brincar de bruxas. Começamos a cantar. Se essa rua fosse minha, sabe? Pulando pela estrada de terra e batendo palmas, para a gente era como se a cantiga fosse uma magia que queríamos fazer. Então, não era com má intenção, sabe? A cantiga é tão bonita, né? Era uma brincadeira. Eu lembro que foi tão legal que os meus tios até deixaram de assistir TV para ficar com a gente batendo palmas conosco. Ficamos um tempão brincando disso e depois de cansados fomos dormir. No meio da madrugada, um boi rompeu a cerca e ficou correndo ao redor da casa, mugindo. Todo mundo acordou assustado e o meu tio Emílio foi tentar laçar o boi, mas não conseguiu. Emílio e Lúcia tentavam um jeito de segurar o bicho e mandaram todo mundo ir para o quarto e ficar inquietos, esperando eles resolverem isso. Estava todo mundo lá no quarto, morrendo de medo, quando a Isha falou que a gente tinha feito magia de verdade. Então, a gente teria que desfazer. Ela nos mandou dar as mãos e cantar a música de novo, até o boi parar. E foi isso que a gente fez. Ficamos cantando, mas bem baixinho para os meus tios não ouvirem. E depois de um tempo, uns 10 ou 15 minutos, o boi caiu no chão e foi como se tivesse dormido. Emílio achou que ele tinha morrido, mas de manhã o boi acordou e na noite do dia seguinte ele estourou a cerca de novo. Meu tio Emílio acordou e o viu correndo. Depois disso, o boi nunca mais voltou e nem foi mais visto pela região. O boi sumiu. No dia seguinte, à noite do estouro do boi, a gente quebrou as abóboras e demos aos porcos para comer. Minha prima Isha ficou muito chateada com o acontecido, achando que tinha sido culpa dela. Ela contou para minha tia Lúcia que chamou uma benzedeira para a gente. Ficamos uma semana tomando banhos de ervas porque a Lúcia ficou com medo de que o algo que pegou o boi pudesse pegar na gente também. Mas nunca mais aconteceu nada. Eu fico em dúvida sobre a magia porque lembro como eu me senti cantando a cantiga. Parecia que nascia um poder dentro de mim, mas ao mesmo tempo um boi estourar cercas não é a coisa mais espetacular que acontece na roça. Se realmente for algo mágico que aconteceu, por que foi coisa ruim? Estávamos cantando uma coisa tão bonita e inocente? Muitos questionamentos eu tenho sobre esse dia, Ana. Um beijo, minha querida. Um beijo para você, obrigada. Então talvez não importe muito o que se canta, mas o que se... Elas estavam se imaginando bruxas na hora e aquele poder vinha, não importa o que se falasse, poderia ser nananã, nananã, sabe? E... E será que elas acabaram trazendo uma força para dentro delas, mas como não estava focado em nada, eu vou focar essa cantiga e esse... Para tal coisa. Como... Tipo... Como se tivesse trazido uma força para aquele local, mas sem direcionamento e acabou pegando no boi. E aí o boi ficou lá meio que, sei lá, alguma coisa assim, perdido ou... Eufórico ou não sei, não sei. Será que tem a ver também? Às vezes não tem nada a ver, às vezes foi coincidência. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Ou se tinha alguma coisa lá no momento, como dizemos, no Halloween, talvez os espíritos estejam mais ali ao redor. Vamos então agora para o próximo e último relato desta coletânea temática, só com histórias relacionadas ao Halloween. O Espírito da Moça. E é uma moça que nos conta. Nessa época, eu tinha por volta de oito anos e já havia virado discípula da vovó, uma bruxa natural. Passava os dias entre minha casa e a casa dela. Acordava pela manhã e já ia para a floresta e só voltava no final da tarde. Dois dias antes do Halloween, eu estava na casa da vovó como de costume. A lição daquele dia era aprender a decorar o nome de todas as ervas que tinham no jardim dela. Eram mais de 70 ervas diferentes, espécies venenosas, espécies curativas, alucinógenas e anestésicas. Eu já estava naquilo há quase uma semana e a vovó não me deixava fazer outra coisa até lembrar de cada ervinha que tinha ali. As características, os efeitos, a cor, a forma, como funcionava, o que podia misturar e o que não podia, enfim. Eu tinha que lembrar de tudo, porque ela falava que era o mínimo que uma bruxa medicinal tinha que saber. Só um aproveitando o ensejo, aqui temos a nossa camiseta Witchcraft Medicine, com algumas ervinhas, algumas... Sujei aqui agora, mas a venda na loja assombrada e brilha no escuro, ok? Então vamos lá. Continuando aqui. Era o mínimo que uma bruxa medicinal tinha que saber. Foi um tormento passar os dias no meio da terra olhando para plantas e mais plantas. No final da tarde, eu já estava exausta. Os nomes e formas daquelas plantas ficavam girando na minha cabeça, me deixando tonta, até que a voz da minha avó me chamou por trás e eu corri até a varanda. e ela me disse não venha até aqui no Halloween, nem saia de casa se não for muito importante e se tiver de sair, vista alguma daquelas máscaras que você fez na última lição. A última lição tinha sido a de criar máscaras. Eu tive de criar três máscaras com o que provinha da natureza. Ainda não tinha entendido para que serviam aquelas máscaras, mas a vovó só dizia que eu ia precisar delas no futuro. Achei aquilo meio estranho, pois a vovó nunca pulava as nossas lições e nunca me falou com tanta seriedade para não sair de casa. Intrigada, a questionei, pois queria saber o porquê de toda aquela conversa. Ela então me disse é Halloween. Eu te contei as histórias sobre os seres do outro lado pegando as crianças daqui. Por que você acha que há centenas de anos toda criança tinha que usar máscaras durante esse dia? É uma camuflagem. A máscara esconde a essência humana e eles acham que você é um deles. Então, se for sair, não se esqueça da máscara. Senão, algum deles pode te levar para o outro lado. Eu fiquei em pânico. Já havia visto muitas coisas naqueles anos que estava com a vovó, mas nunca senti tanto pavor como senti naquele momento. Corri para casa e fiz como ela disse. Não coloquei nenhum pé para fora de casa o Halloween inteiro, mas como o destino ama esses conflitos, eu tive que sair. Minha mãe me obrigou a ir pedir doces com a minha irmã mais velha e com o meu irmão mais novo. Eles estavam animados, os dois com fantasias e abóboras de plástico para os doces. Eu, que sabia a verdade por trás do Halloween, estava louca de medo. Implorei, implorei, mas a minha mãe me colocou para fora de casa e me mandou fazer amigos. Fiquei furiosa, eu não queria ir e eu não fui. Eu sentei na calçada e fiquei lá sem mover um dedo. Meus irmãos foram com um grupo de crianças para as casas decoradas com coisas horripilantes e luzes verdes, vermelhas e outras cores que só criavam um ar ainda mais fantasmagórico, que é a intenção. Aquilo estava me causando mais medo ainda. Enquanto esperava, eles voltarem, eu olhava para o céu tentando contar as estrelas até que ouço uma moça me chamando. Ela dizia sussurrando escondida atrás de uma árvore. Ei, ei criança, vem até aqui. Eu estava assustada, mas ela não parecia as coisas que eu via na casa da vovó, então fui até ela e ela disse, está sozinha? Quer doces? Eu tenho muitos doces gostosos. Quer vir até minha casa? Oh, oh, ela era uma moça bonita, de cabelos claros e vestia um vestido leve branco. Suas bochechas eram levemente rosadas e ela tinha um suave aroma de rosa, sabe? Esse aroma vinha dela. Olha, podem me falar do quão ingênua eu fui, mas ali na frente dela não me parecia que ela não era humana. E eu estava curiosa com esses tais doces, então eu aceitei. quando fui pegar a mão dela, a vovó apareceu a poucos passos de nós e falou brava, o que você está tentando fazer com a minha discípula? É tão tola a ponto de não notar que a máscara dela é das bruxas? Aquela mulher começou a tremer e olhou desesperada para mim. Eu usava uma máscara que tinha a forma de uma coruja, com um bico pequeno e grandes olhos negros. Ela era de um marrom bem escuro e tinha pequenos chifres logo acima das orelhas, como chifres de cervos. Ao olhar melhor a máscara, aquela moça ficou branca. Seu olhar mostrava um total desespero e pânico, então ela cambaleou para trás, tremendo e disse gaguejando enquanto se afastava cada vez mais. Me perdoe, me perdoe, eu não havia visto, eu não vi, me perdoe. Então ela sumiu na escuridão entre as árvores. Perdão. A vovó me repreendeu muito, dizendo que havia me mandado ficar em casa, mas depois que pedi desculpas várias vezes, ela acabou amolecendo e nós sentamos lado a lado no meio fio da calçada. Ela ficou comigo a noite toda, até os meus irmãos chegarem para voltarmos para casa. E eu me despedi e segui com eles. Então, minha irmã perguntou por que eu estava sozinha ali, por que dei tchau para o nada. Eu fiquei confusa, eu olhei para trás, mas para onde há poucos segundos estávamos a vovó e eu, mas não havia nada lá. Então, sua avó cresceu de forma astral ou ela sempre foi um fantasma? Espera aí, tem que voltar aqui. Já vi... Parece aquele outro relato que eu contei mais cedo, né? Estava na casa da vovó. É sua avó? Então, assim, no jardim... Enfim, não sei, gente. Fiquei confusa agora, mas eu acho que a avó veio um espírito ajudá-la. É isso, livrá-la daquele espírito ruim que estava tentando atraí-la para sabe-se lá o quê. O que eu ia falar? Ah, eu me lembrei do relato lá do... Histórias... Como que é? Famosos e fantasmas onde uma atriz conta que ela era muito sozinha e tal. Já contei isso aqui para vocês também e ela começou a sair e explorar ao redor da casa dela que tinha muitas árvores e tal e ela encontrou uma casa com uma senhora e essa senhora passou a ensinar a respeito de várias ervas para ela. Então, ela sabia qual que era para dor de estômago, isso daqui era para bexiga, isso aqui era para dor de cabeça, sabe? Começou a ensinar, ensinar e ela vinha com nomes assim para casa até que a mãe dela falou, mas quem que é essa pessoa, né? Me leva lá então. E ela ia todos os dias na casa dessa senhora, dessa mulher, ela sabia por onde ir. No dia que ela levou a mãe dela, ali naquele local não existia casa alguma, não existia mulher, não tinha nada. E a mãe dela falou, nossa, né? Deve ter criado um amigo imaginário. Mas como que ela aprendeu aquelas coisas então? Porque o aprendizado foi real, não foi nenhum livro, nada. E ela disse que até hoje ela lembra das ervas e dos... dos... dos seus benefícios e tudo mais porque foi aquela mulher que ensinou para ela que de repente não existia mais. Ela foi para uma outra dimensão, era alguém que, né? Que estava ali realmente para ensinar do lado espiritual. Muito interessante. Enfim, coisas que acontecem no Halloween, será que acontecem mesmo porque Halloween ou é uma coincidência? Se acontecesse qualquer outro dia do ano, beleza. Mas quando é no Halloween a gente fica aí, será que é porque é? me digam aí, você já teve alguma experiência que você fala, opa, que aconteceu aí nessa data de 31 de outubro? Manda um relato para a gente, tá? Espero que tenham gostado. Feliz, happy Halloween, feliz Halloween aí para vocês. E a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui, pessoal. Trick or treat. Tchau, tchau.